Se um dia eu parar de cantar Na noite chorando, vamos embora, vamos embora dançando Minha mãe, toda hora chorar Mãe, 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 vamos embora dançando Esqueça ainda, essa tristeza Nossa vida é mesmo assim Um dia temos, o outro não Será a vontade do pai Não sabemos o amanhã Angola, todo mundo chora Camão de chorar, meu moço é que chorar Zungueira chorar, o mano chorar Oh papá, oh papá A vida é minha, a vida é tua A vida é minha, a vida é tua Eu te contar isso com ela Para tirar o sofrimento do dia a dia Das correrias Para os filhos poderem jantar Ainda assim, aquele sorriso Permanece nesse rosto, papá E se um dia eu parar de cantar Vou deixar bem triste Os meus se encer E se um dia eu parar de cantar A mim, Angola, vai ficar bem triste Angola, todo mundo chora Camão de chorar, meu moço é que chorar A vida é chorar, o mano chorar O apoio é que chorar Vamos, vamos A vida é minha, a vida é minha